A gente está trazendo para você informações sobre a chuva desde o início do Balanço Geral de hoje e agora na Tribuna do Povo. A gente tem um caso que aconteceu no bairro Floresta, aliás, a cidade inteira, a cidade toda aqui de Joinville ficou, assim, embaixo da água generalizada mesmo. Eu falei agora há pouco com o Michael Richter, da Defesa Civil, ele falou que toda a cidade foi afetada, a Zona Sul foi a mais afetada e o dia de hoje foi dia de reconstrução. O Bambassi, ele está acompanhando ali e traz para a gente mais informações. Oi, Bambassi, boa tarde para você. Boa tarde, Matheus, e a você que nos acompanha na Tribuna do Povo, eu falo da rua Ibirapuera, no bairro Floresta, o mais afetado pela forte chuva. Eu quero mostrar para o meu amigo e minha amiga a situação nesta casa. Tivemos autorização para entrar na residência, ela foi uma das afetadas pela chuva que passou aqui em Joinville. Veja só na imagem do Flávio Armanini a situação por aqui. Esse muro cedeu, a terra desceu e chegou a atingir inclusive a janela desta casa, quebrando ela. Os vizinhos colocaram tapumes e agora o momento é de limpeza, um grande prejuízo, até mesmo para os moradores daqui. Veja só na caçamba aqui que muita terra, muitos destroços já foram retirados. O Flávio Armanini pode mostrar para a gente. Olha só por aqui. Os vizinhos estão realizando a limpeza, porque neste momento é de contabilizar os estragos, é de contabilizar os prejuízos. Nesta casa, Matheus, mora a Matilde, de 80 anos, sozinha. Estava na residência com os cachorros quando escutou um estrondo e passou por um tremendo de um susto. O filho dela, o Carlos Pita, que inclusive é um microempresário, ele está aqui na residência e ele uniu os vizinhos e todos estão ajudando neste momento, não só de retirar toda a terra, mas também de reconstruir aquilo que foi destruído. Vale dizer que o Floresta ficou praticamente aí sem energia, quase 6 mil unidades consumidoras ficaram desabastecidas, foi o bairro mais afetado em Joinville e quase 40 mil unidades consumidoras ficaram sem luz, segundo a Celesc. Uma ótima tarde a você, Dona Matilde. Inclusive, agora se recuperando desse susto, né? Agora estou me recuperando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus que não atingiu ninguém, né? As coisas material a gente faz, né? Tenho pena deles que vão gastar muito assim, mas a gente vai ajudar. Ninguém se feriu, né, Dona Matilde? Não, graças a Deus, não, né? E aí, então, essas coisas pequenas a gente vai fazendo. Os meus agora lá, pior é para eles, mas a gente vai ajudar. Onde você estava na hora que você escutou o estrompo? Naquele sofá e os cachorrinhos no meu lado. Mostra para mim, mostra para mim. Não tem problema. Aí eu estava aqui sentado e eles estavam aqui, porque eles têm medo de trovada, né? Porque o bote só estava aqui para eles não subirem, né? Mas eu estava aqui, então eles ficaram aqui sentados comigo, tremendo, do estouro, né? Relâmpago, relâmpago, né? Saiu de casa? Não, eu fiquei aqui. Ou nem eu quis nem ver? Não, fiquei jogando água para fora ali com os covões. Oh, meu Deus do céu. E aí, então, já a guria ali que mora ali, a filha deles ali, né? Aí já me chamou ali, ela acho que já ligou para o marido, o marido veio de serviço, né? Já veio aqui e atingiu a caixa d'água. Não sei, a caixa d'água está vazando. Enche esse, vai, não dá para saber o que é, mas o filho já está olhando o que é, né? Já tinha passado por uma situação como essa, dona Matilde? Já, porque caiu esse nosso ali, ó. Caiu lá também o outro muro? Esse dali já faz muitos anos, já, e aí, então, caiu esse da vizinha ali, né? Vizinha não, era a nossa, né? Ah, Deus trabalhou medonho para nós aquela vez, né? Mas Deus cuida. Deus cuida sempre. Dona Matilde, muito obrigado. Vale dizer ainda que cinco casas chegaram a ser interditadas pela Defesa Civil, sete moradores ficaram desalojados e uma nova avaliação acontece nesta sexta-feira. Matheus Furlan, volto com você. Bambassi, obrigado. A gente viu as imagens ali que o Bambassi trouxe para a gente da destruição que a casa acabou sendo afetada. Olha lá, o muro despencou. Olha, aqui em Joinville a situação está delicada, viu? Vários pontos, ao todo a Defesa Civil atualizou agora. São 34 pontos, 34 ocorrências atendidas. Teve uma casa que o teto desabou, foi ao chão. Conversei com a Jéssica, filha da dona da casa, a família está na praia, recebeu a notícia do vizinho que a casa desabou. Aí ligou para a filha que estava trabalhando, a Jéssica foi até o local, conversou comigo agora há pouco. E a situação é bastante delicada. São vários pontos da cidade, quedas de muros, deslizamentos, postes, alagamentos. Mas agora na cidade não tem nenhum ponto mais de alagamento. E a Defesa Civil está percorrendo vários locais da cidade atrás de situações como a que a gente está vendo agora.